No episódio anterior, que abre a segunda temporada de Histórias Raras, o diagnóstico chegou para a Lana bem depois dela ter feito duas faculdades, ter se casado, tido dois filhos, se divorciado, enfim, depois de ter vivido uma vida típica e ainda assim inquietante. A Lana é uma das oito pessoas entrevistadas que nos ajudam a contar histórias de descoberta e a aceitação de uma neurodivergência oculta até a vida adulta. A Lana foi mãe antes de se saber neurodivergente, uma maternidade digna de metáforas com leões e outras feras. Eu penso hoje em tratar os meus filhos para que eles não passem pelo que eu passei, para que as casas que eu levei, os leões, eu digo que se uma pessoa mata um leão por dia, eu digo que eles matam três, no sentido figurado na metáfora. Dos nossos entrevistados, a maioria é mãe. Isso nos trouxe uma dúvida inicial. Podemos falar em maternidade neurodivergente? A gente ainda vai se aprofundar sobre esse conceito de neurodivergência, tema do episódio seguinte. Só que um diálogo com a Jéssica Borges, que se descobriu autista depois de buscar o diagnóstico do filho, nos ajuda a fugir de algumas armadilhas conceituais. Não seria muito prudente falar o que é ser neurodiverso, mas sim o que é ser neurodivergente ou neuroatípico, né? É isso. Neurodiverso todos somos. Então, acho que o bacana é o que é ser uma pessoa neurodivergente, que aí você já está entrando numa outra esfera que é, de fato, onde aborda todas essas condições da neurodiversidade, da diversidade humana. A sociedade só é neurodiversa porque existem pessoas com diferentes tipos de cérebro em funcionamento. Uns mais padrões, outros nem tanto. Isso serve para maternidades também. Afinal, cada maternidade é uma experiência única. Não dá para separar em rótulos. Em vez de recortar a maternidade em categorias, a gente prefere pensar em maternidades, no plural, compostas por diferentes mães, inclusive as neurodivergentes. Dito isso, a gente reformula a questão. Afinal, o diagnóstico na vida adulta influencia a maternidade dessas mães neurodivergentes? Com a questão reformulada, a gente dedica esse episódio inteiro em busca de algumas respostas. Episódio 6. Mães neurodivergentes. Olá, sou Patrícia Serrão, jornalista da EBC. O Leiberson segue com a gente nessa jornada, mas pediu para ficar no banco de reserva nesse episódio. Me explico. Eu convidei a Bia Arco Verde para reforçar o time em um jogo que ainda tenho muito a aprender. Oi, a minha voz já apareceu no episódio bônus da última temporada, para falar sobre os bastidores da edição e a busca por um podcast com mais acessibilidade. Hoje, entro em campo, com a voz e a experiência de uma jornalista que também é mãe e avó. Mas pode deixar que eu volto nos minutos finais. E a Bia é mãe, avó e, além disso, tem a experiência de coordenar uma equipe com neurodivergentes. Neurodivergentes. O que também conta aí como uma mãe de trabalho. Neurodivergentes é o tema da segunda temporada de Histórias Raras, um podcast original da Rádio Agência Nacional. Nesse episódio, eu compartilho o roteiro com a Bia Arco Verde, o apoio de produção entre Simone Magalhães, com sonoplastia de José Maria Pardal, design de Caroline Ramos e revisão final de Leiberson Pedrosa. Nos acréscimos, temos a escalação completa de quem nos ajuda a distribuir o Histórias Raras, nas plataformas digitais e em libras, a língua brasileira de sinais. Parte 1. Desafios da maternagem neurodivergente. Maternidade é um tema próximo e caro para mim. Como mãe e avó, já vivenciei várias dificuldades dessa aventura. E ouvindo essas mães neurodivergentes, a gente começa a entender melhor como algumas rotinas podem ser ainda mais desafiadoras para quem tem uma neurodivergência. A gente enfatiza. As dificuldades não são exclusivas de mães neurodivergentes. Mas tem algumas questões bem objetivas que a gente precisa responder. Como se faz, por exemplo, ao lidar ao mesmo tempo com uma criança chorando e os efeitos desse choro alto e agudo em uma pessoa neurodivergente. É o que acontece com a Alana. Antes do diagnóstico de TDAH, parecia que a culpa era só dela. Agora a Alana começa a entender melhor o quanto o TDAH impacta na criação da filha Maia. A maternagem, ela trouxe para mim esse olhar de como é desafiador. A maternidade, por si, parece desafiadora. A maternidade sem rede de apoio, ela é três vezes, quatro vezes mais. E com a neurodivergência tem sido uma luta diária. Vejo na minha filha um espelho que Maia tem questões também. É uma criança profissional, mas é uma criança que tem questões porque ela foi criada por uma mãe que tem neurodivergência. Aí vem isso, a culpa. Eu também sou mãe. E essa culpa materna é algo que, para mim, sempre foi muito difícil de lidar. Quando grávida, eu ouvi a frase Nasce uma mãe, nasce uma culpada. E sempre me lembro dela quando fico me cobrando no que diz respeito aos meus filhos. E nessas conversas com mães neurodivergentes, eu falei com a Thaís Golo, mãe com transtorno do espectro autista e que, assim como eu, também tem síndrome de Herler-Danlos. Ela me trouxe uma outra perspectiva sobre essa tal culpa materna. Eu não acho que culpa materna seja algo natural. Eu acho que isso é completamente introjetado na cabeça das mães. E a vantagem de eu não conseguir captar as mensagens que não são ditas de forma explícita, essas diminuições da capacidade materna. E a Thaís nos dá um exemplo do que seria uma dessas diminuições da capacidade materna. Se o seu filho tem algum problema de saúde, você vai no hospital e aí o médico fala É primeiro filho? E aí você olha e fala, sim. Ai, mãezinha. Tá, mas sim, é minha primeira filha, mas e daí? Ai, mãezinha. É um aspecto comum às pessoas autistas é seu raciocínio linear e vocabulário literal. É dessa vantagem, entre aspas, que Thaís está falando. Porque Thaís pode até demorar um pouquinho para conectar os vários sentidos possíveis de uma mensagem. Mas quando eles se conectam, o veredito é certeiro. E esse ai, mãezinha, dito durante a consulta, não veio para julgar a condição de neurodivergente da Thaís. Julga, na verdade, a condição emocional de uma mãe de primeira viagem. Aí eu chego em casa e vou começar a analisar aquela situação pela qual eu passei e aí eu percebo. Gente, olha só. Na hora em que ele perguntou se era primeiro filho, ele não queria saber se era primeiro filho. Ele queria saber se eu estava sendo espérica ou por ignorância do que é o normal. Então, essas coisas geram essa dúvida, essa culpa nas mães de se sentirem incapazes. Thaís é uma pessoa prática e objetiva. Por isso, gosta que sejam claros e diretos com ela. Inteligente e bem articulada, descobriu-se com Théa depois de casada, já com uma das filhas, e cursando mestrado. E teve que se reencontrar e estabelecer novas conexões. Ou, como ela mesmo diz, encontrar sua turma. Quando eu descobri, na verdade, então, que era Théa, eu ressignifiquei todas essas experiências e eu percebo que não é algo de errado comigo. É diferente, definitivamente. É uma forma de enxergar o mundo que não é a forma majoritária. Eu consigo entender, por exemplo, as pessoas que se afastaram de mim porque elas não conseguiam, de fato, se conectar comigo, porque eu não conseguia também me conectar com elas. Se eu olhar, por exemplo, para as pessoas com quem eu consigo interagir hoje, a maior parte dessas pessoas, na verdade, também está dentro do espectro de neurodivergência. Não necessariamente autismo, mas são pessoas que também têm processamento divergente. Hoje eu consigo encontrar a minha turma. Thaís realmente achou sua turma. Hoje ela é uma das moderadoras de um grupo voltado para mães que tem síndrome de Herler-Danlos. Muitas delas neurodivergentes, autistas, superdotadas, com TDAH, entre outros. Thaís usa tanto a experiência pessoal quanto o hiperfoco dela para a pesquisa. Assim, encontra uma forma de auxiliar outras mães ao compartilhar um pouco de sua própria experiência. Eu tenho duas experiências muito distintas, principalmente durante a gravidez, porque a primeira gravidez foi antes do diagnóstico, dos dois diagnósticos, tanto do diagnóstico da FED quanto do diagnóstico de FED, e a segunda gravidez foi depois dos dois. A forma como eu processo as sensações e como eu relato as minhas sensações não é a forma padrão tradicional. Thaís compartilha outras dificuldades que ela tem com o comportamento de crianças pequenas. De longe, alguns deles são bem típicos, mas a neurodivergência de Thaís amplifica muito as sensações. O choro é um deles. Nem eu, nem meu marido conseguimos tolerar o som de crianças chorando. Como é que faz? Fica no colo. A criança fica no colo o dia todo, dorme no colo, passa o tempo inteiro. E desse jeito atípico dela, gera causas até engraçadas de contar, mas não tão divertidos assim na vida real. É o caso do tal... Eu não consigo processar um tom de voz que seja muito agudo. E aí, então, quando minhas filhas, minhas filhas em geral, quando elas estão nervosas, e aí vai começando a falar assim... O que eu ouço é... Eu não consigo entender que palavra que a criança está dizendo naquele nome. Então eu explico para a minha filha. Eu falo, filha, respira fundo, voz de peito, coloco a mão no peito da criança, fala sua voz, tem que vibrar bem aqui. Agora me fala, o que você disse? Porque eu não entendi. Não é só o barulho que cria incômodos desproporcionais em Thaís. Tocar na orelha dela, nem pensar. E na hora de dar abraços, esses incômodos também surgem. Eu começo abraços. Eu não tolero ser abraçada. É muito desconfortável se alguém chega e me dá um abraço. Meu marido sabe disso, mas ele é um homem adulto que consegue entender e me respeitar. Um bebê de dois anos não é muito tranquilo para ela. Ela, naquele momento, precisa ser abraçada. Eu tenho que abraçar. Ela precisa desse conforto, desse acolhimento. Por isso, Thaís e a filha mais velha foram construindo um pacto para que as duas possam perceber quando um abraço se torna acolhimento ou gatilho. Agora, no momento em que eu estou, no meu momento em que eu preciso não ser abraçada, e ela quer um abraço sem precisar mesmo, certo? Ela só quer, porque ela gosta do contato físico. Eu ensinei para ela com cerca de dois, três anos que existem momentos em que a mamãe precisa de um braço de uma mãe de distância. Eu preciso preservar o meu espaço pessoal. Esses combinados ajudam no diálogo entre mães e filhos. E surgem também nos relatos da Ana Rosa, que é mãe, psiquiatra, com autismo, e tem síndrome de Savan. Ela não perde a oportunidade de fazer um listão de elogios sobre a filha. Que a filha é sua melhor amiga, que a filha é quem melhor entende, e que a filha ajuda Ana Rosa a se entender no mundo. Mas antes de fazermos o giro para outra história, a gente faz aquele tempo técnico para explicar o que é síndrome de Savan e a sua relação com o autismo. A síndrome de Savan é uma situação rara, na qual uma pessoa tem um grande grau de genialidade e sabedoria, tendo muitas habilidades. O artigo Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Savan, um paradoxo real entre déficit cognitivo e genialidade, explica que uma pequena parcela de pessoas com transtorno do espectro autista, TEIA, desenvolve uma espécie de genialismo, ou seja, pessoas muito inteligentes que possuem habilidades extraordinárias. Acredita-se que a disfunção de determinadas regiões cerebrais, como TEIA, provoque uma resposta paradoxal com a superativação e potencialização de outras áreas do cérebro. Pronto, voltando. Na relação entre Ana Rosa e a filha, o barulho volta a ser o elemento sensível. Eu sou uma pessoa muito sensível do ponto de vista auditivo. Eu sou muito sensível a ruídos muito altos. Então, eu precisei mudar algumas coisas em casa, né? Pedir que baixe um pouco o som. Tem momentos em que, de fato, eu preciso ficar sozinha. E conversando, as famílias se entendem, mas as receitas são individuais. diferente do caso da Thais, a Ana Rosa tem um pouco mais de resistência ao toque. E eu falo com a minha filha e eu preciso ficar um pouquinho sozinha. tudo bem, mamãe. Eu te amo. E eu digo, eu também te amo. Eu não tenho muito problema com o toque, a não ser que eu esteja muito, muito, muito somada, sabe? Algo muito grave acontecendo. Aí, eu sinto o toque como algo doloroso. E esse estigma só pôde ser quebrado após o diagnóstico da neurodivergência da Ana. A filha Liz, hoje com seis anos, lida bem com a mãe neurodivergente. Mas antes, e perdão pelo clichê e trocadilhos, apesar dos nomes das duas, nem tudo eram flores. Quando Liz ainda era um broto e Ana não sabia do seu próprio autismo, a situação era bem mais complicada. Ela bebê, a dificuldade que eu tinha era o choro prolongado, não era o choro curto. O chorinho para pegar o peito para mim não era o problema, né? O problema é o choro que não passava, aquele choro de cólica. Muito difícil. Mas eu suplantei isso sem saber. Eu tomava banho, eu estirava a cabeça ali no banho, eu me regulava. Eu me regulava como psiquiatra pensando que eu estava com estresse, do portério, entendeu? Se eu soubesse hoje, por isso a minha raiva me falou assim, meu Deus, como é que eu não me vi como uma pessoa típica? Eu me regulava como uma pessoa que estivesse ansiosa, que estivesse passando por um momento complicado e retornava para ela, né? Cada história aqui para a gente é rara e cita uma série de doenças e sintomas que não podem ser banalizados. Ainda mais quando o responsável é o cérebro. Esse grande labirinto neurocognitivo, autismo, síndrome de Savan, Turret, TDAH, não são doenças que você ganha quando completa um bingo dos sintomas narrados. Há diferentes transtornos com sintomas parecidos, por isso é preciso uma investigação médica séria baseada em evidências científicas. Se você se sente identificado com os sintomas relatados, o primeiro passo é conversar com seu médico de confiança. E se há dúvida persistir, ir atrás de mais opiniões médicas. Mães Neurodivergentes Parte 2 Gestar e amamentar Entre os desafios, medo do desconhecido e muitas descobertas que quase toda mãe passa, o gestar e parir uma criança tendo neurodivergência diagnosticado ou não não é nada trivial. A Thais já falou um pouco sobre as dificuldades que sofreu na primeira gestação quando não sabia do autismo. Agora, ela nos conta sobre a segunda gravidez e suas escolhas. Afinal, ela já tinha o diagnóstico da neurodivergência e da síndrome de Ehler Danos. Na minha segunda gravidez, então, eu já tinha os dois diagnósticos. Quando eu relatava isso, apesar de TEA ter especificamente sido excluído do meu cartão de gestante, eu fiquei com medo, na verdade, de... Quando eu falo que eu tenho TEA para algum profissional de saúde, aí, de repente, o profissional muda o tom de voz, muda todo o padrão de comportamento, mas eles passam a me explicar as coisas como se eu não fosse capaz de entender. Eu preciso que, efetivamente, me expliquem as coisas. Eu não suporto passar por um tratamento médico sem saber o que está acontecendo ali. Eu fiquei com medo de colocar o TEA nesses documentos porque eu não duvido que alguém que passasse por algum profissional que simplesmente fosse encarar que eu não tinha menor capacidade de entender qualquer coisa, especialmente num momento como o parto, que é um momento em que eu não fico particularmente falativa, falante, mas os profissionais que estavam me atendendo no pré-natal, eles sabiam. E eu pedi para eles para não colocarem essa informação no pré-natal, expliquei e todo mundo ficou bem tranquilo com isso. A sensibilidade ao toque, à dor e até mesmo às contrações podem provocar sensações inesperadas e causar sofrimentos que, com o planejamento certo, podem ser evitados. A Ana Rosa, por exemplo, compara o parto com uma viagem só de ida. E ela deixa claro que fica mais tranquila se está preparada para o que vai acontecer. É muito importante pela previsibilidade, porque a gente precisa de previsibilidade. E a gravidez, eu digo que é um tipo de viagem que você pega o tipo de ida e não sabe para onde vai. É importante que a gente faça um plano de parto muito bem feito e pelo menos uns quatro ou cinco opções para que essa mãe ela fique tanto tranquila quanto a obstetra fique tranquila. Porque se essa mãe sente extrema dor na hora do parto, extrema dor, e ela entra em shutdown, a gente tem que ter um bom plano. E quem está falando isso é uma pessoa que fez um parto transvaginal e não fez uma pesada. Aqui a gente faz um parênteses bem importante. Quando pensamos em autistas em crise, em geral pensamos no meltdown, que é aquela crise clássica de gritos e fúria. O shutdown ou desligamento seria o oposto, seria interno. É quando o comportamento do autista passa a ser vazio, muitas vezes não conseguindo se comunicar ou até mesmo andar. Então é muito importante que a gente tenha esse plano bem delineado para que a gente possa diminuir a mortalidade das mães que são autistas. Isso é vital. Inclusive, eu levanto a possibilidade de a gente ter equipe de saúde mental, pelo menos o que for possível lá dentro para dar suporte. Porque às vezes o obstetra está tão focado no trabalho de parto, o pediatra está tão focado na criança que ninguém percebe que essa mãe está entrando em shutdown. O parto é só o começo dessa viagem. O próximo desafio é a amamentação, não é mesmo? E muitas vezes a gente se prepara tanto para o parto que esquece o período seguinte. Pois é, Bia. E se a amamentação para mulheres típicas já pode causar transtornos? Para mulheres atípicas, muitas vezes com sensibilidade a toques, barulhos, pode ser muito mais complexo. A Alana conta que teve dificuldades na amamentação do primeiro filho. A falta de agnóstico também explicava o que ela sentia. Então, na amamentação eu sentia muita dor e eu continuava amamentando. Eu ensino do João Vitor. Eu era muito experiente, muito jovem e me angustiava muito. Às vezes o pai dele chegava e eu estava chorando em casa. Estava eu e o menino chorando porque eu não sabia lidar. Os amamentações são muito incêndios. Era muito desafiador. A maternidade foi muito intensa para mim. Claro que para toda mulher é, obviamente a gente está com muitos hormônios, uma bomba hormonal. Mas o João Vitor só conseguiu amamentá-lo por três meses. Isso para mim era uma dor terrível, não só física, porque tive tudo que eu tive mastite, eu tive febre com convulsão, porque eu simplesmente achei que eu não deveria mais amamentar em um seio, dava só no outro. E a gente sabe que o leite tem que ser ordenhado. E muita coisa aconteceu nesse período da primeira infância do João Vitor devido à minha neurodivergência que não foi diagnosticada. Thaís também teve dificuldades com a amamentação das filhas, especialmente da Liz, que é a primeira e nasceu quando ela ainda não tinha um diagnóstico de autismo. Eu estou bastante acostumada com ignorar uma série de necessidades minhas. Então, por exemplo, eu amamentei minha filha por cerca de quatro anos, sendo que eu tive perturbação na amamentação durante a maior parte desse tempo. Perturbação na amamentação é uma das grandes causas de desmame, mas eu, dentro da minha rigidez cognitiva, eu se desmei que eu não iria desmamar. Então, eu não mei. Então, fui lá e eu estudasse a fisiologia da amamentação, a fisiologia da lactação, para entender o que estava acontecendo, para saber qual a emoção que eu tinha que estar sentindo. Enfim, é um negócio meio maluco. Já a Ana Rosa mostra que não somos todas iguais. Ela não teve problemas nenhum para amamentar a Liz dela. A amamentação que é um momento muito difícil, que é um momento de toque, que é um momento que machuca. Não foi para mim, mas, normalmente, isso não é uma regra. A regra é de ser um momento difícil, muito difícil mesmo. Eu tive a mesma dificuldade que a Ana Rosa. A criança escolheu desmamar e eu não estava preparada para isso. Foi muito difícil para mim e para a Ana também. ela foi até um ano e para o mesmo geral, mas hoje ela tem uma coisa com o peito de pegar, ficar pegando. Ela se sente meio culpada de ter parado cedo, entendeu? Mas ela é toda carinhosinha de querer ficar perto de peito e às vezes não. E às vezes ela quer ficar sozinha no canto dela. Nisso, a gente se respeita. No início foi difícil para mim, mas nisso a gente se respeita muito bem, sabe? Agora, ela parar de mamar foi um grande impacto para mim. Foi muito difícil. Eu tinha um objetivo muito rígido de amamentar até dois anos e também era muito prazeroso para mim estar com ela ali. Era o melhor lugar do mundo, sabe? Então, depois eu entendi que ela também já estava colocando ali os limites para mim, né? São muitos desafios e limites que a neurodivergência acrescenta ao papel de mãe. O fato é que a chegada do diagnóstico, mesmo que tardio, traz consigo a consciência do que é possível ser feito. Sem dúvidas, o diagnóstico é fundamental para entender as reações, as dores, os incômodos e garantir o autocuidado. Às vezes, menos toque, com menos barulho, mas sempre com muita parceria e paciência. É possível ser uma ótima mãe sendo autista, né, Thaís? Eu não sinto essa culpa materna. Eu sei o que que eu tenho capacidade de fazer, eu sei o que que eu não tenho capacidade de fazer, eu efetivamente faço o melhor que eu puder, eu busco as informações de que eu preciso e se não chegar no resultado, paciência. compreensão, carinho, cuidado e gentileza são palavras maternais que a mulher deve ter com ela mesma. Por isso, a gente tem que agradecer as mães, típicas ou atípicas, e também a outros papéis maternos possíveis que vão além dos rótulos. Mais do que rótulos, inclusive, é o tema do próximo episódio, quando a gente vai olhar para o termo neurodivergente, a partir dessas mentes ditas atípicas. A gente também deixa um abraço carinhoso com um braço de distância para Thaís, Alana e Ana Rosa por terem compartilhado suas histórias e eu aproveito para deixar uma dedicatória especial à minha tia Marceli, que se foi recentemente. E o que é uma tia? A não ser uma mãe atípica, não é mesmo? Pelo visto, agora sou eu que preciso daquele fôlego como mãe neurodivergente, sobrinha e filha para me recuperar. Leiberson, por favor, reaparece aí, porque o roteiro do próximo episódio está nas tuas mãos. Você tem algum spoiler? Opa, estou aqui. Tem coisa que não dá para roteirizar mesmo, faz parte da vida e eu vou tentar aqui assumir com o máximo dizer o possível. E no próximo episódio, a gente literalmente mistura vozes em diferentes tons para explicar melhor esse conceito chamado neurodivergência cognitiva. Algumas vozes vocês já conheceram no primeiro episódio e outras estão conhecendo por aqui e novas virão. E para fechar com a voz de uma outra mãe neurodivergente, eu queria reproduzir aqui a fala da Jéssica, que lá no começo desse episódio nos ajudou a entender que todos somos neurodiversos, com cérebros típicos ou não, mas que a experiência da maternagem neurodivergente nem valeria mais do que o episódio, quem sabe um podcast inteiro. Eu gosto muito de falar da minha maternidade porque foi a partir da minha maternidade que eu pude me encontrar no local onde eu estou hoje. A minha maternidade é um ponto de partida crucial na minha vivência enquanto mulher e a gente é uma maternidade atípica na nossa comunidade, as mães de pessoas com alguma condição que exercem uma maternidade que é diferente da maternidade padrão, da maternidade mais conhecida e é bacana falar disso porque a maternidade atípica é uma maternidade muito solitária. É importante ocuparmos esses espaços para falarmos das nossas histórias, das nossas dores, mas também encontrar pessoas que estão vivenciando as mesmas experiências que a gente, em uma sociedade que tenta nos negar direitos a todo tempo. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Obrigada. Eu volto a qualquer hora. Histórias Raras é um podcast original da Rádio Agência Nacional, apresentado por mim e pela Patrícia Serrão, responsável pela concepção de pauta, produção e entrevistas. Nos bastidores, a Simone Magalhães colabora no apoio de produção e revisão dos dados. Os episódios podem ser encontrados no site da Agência Brasil. Lá você acessa a transcrição do episódio e os conteúdos complementares. Nos canais da Rádio Nacional no Spotify e YouTube, o Histórias Raras também é videocast e traz a interpretação simultânea do áudio para Libras, a língua brasileira de sinais. Neste episódio, o roteiro é de Patrícia Serrão com colaboração de Bia Arco Verde. A Bia é responsável pela coordenação de equipe e aparece agora como apresentadora convidada. A direção e edição final são do Leiberson Pedrosi. Ele também participa das entrevistas e montagem dos episódios. A sonoplastia e identidade sonora são de José Maria ou Pardal. E quem nos dá o apoio na operação de áudio é toda essa equipe da IBC, tanto do Rio quanto de Brasília. E a Marisete de Souza faz as vozes das leituras de textos e conceitos. Liliane Farias e Raíssa Saraiva atuam nas estratégias de publicação e distribuição em redes. A identidade visual e design nesta temporada é de Caroline Ramos. O YouTube tem direção de vídeo de Lorena Veras e captação de imagens de Daniel Hiroshi. A edição do vídeo ficou por conta de Felipe Leite e Fernando Miranda. Esta série tem finalidade jornalística e utilizou trechos de artigos científicos. Os links do material estão disponíveis em bit.ly barra histórias raras 6. A gente também usa dados do CID11, Classificação Internacional de Doenças, publicado pela Organização Mundial de Saúde.